O Tio Oswaldo é tão grosso. Sempre foi assim? Quase sempre. Mas é só fachada. No fundo, ele é um meninão. Só quero cumprir a promessa que eu fiz pra vó, tia. Eu não entendo, Maria. O Oswaldo tá morrendo de ciúme porque você conseguiu conquistar uma intimidade que ele nunca teve. Aliás, nenhum de nós nunca teve. Tia, eu sei que ela tá muito mal agora. Mas eu tenho certeza que ainda dá tempo de vocês se aproximarem. Você tá certíssima. Eu vou falar com o Oswaldo, com o doutor Negru. Eu não consigo acreditar. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo com a minha filha. Ô, meu amigo, pra tudo tem a primeira vez. Eu já sei tão cedo, Mauro. Poxa, a Viridiana ainda é uma menina. Ô, Guilherme, mesmo que ela tivesse 30 anos, você ia achar a mesma coisa. Eu não sei como eu vou resolver esse assunto. Eu não sei se eu tranco no quarto, se eu proíbo de sair, se eu arranjo uma gangue pra bater no namorado, eu não sei. Eu acho que esses métodos pararam de funcionar mais ou menos na idade média. Meu amigo, a melhor saída hoje em dia é conversar. Bati um papo com ela. Eu não sei nem como começar a falar sobre esse assunto. A mãe da Viridiana, quando foi embora, ela ainda era um bebezinho. Como é que eu vou falar com a Viridiana sobre... sobre sexo? Como... Oi, Gato. Sozinho? Não. Tô esperando uma amiga. Uma amiga, é. O que foi? Tô te achando meio tristinho. É, eu tô meio preocupado mesmo, Viridiana. Eu já fiz várias entrevistas de emprego, até agora nada. Eu disse que podia acionar meus contatos, Luciano. Você que não quis. Não, você já fez demais por mim. Eu te falei que vou te ajudar, não falei? Então para de ser orgulhoso. Eu já sei um trabalho bem bacana pra você começar. E eu pensei que o Luciano podia fazer uma experiência aqui na loja. Olha, Viridiana, eu vou te ser bem sincera. Não tava pensando em contratar mais ninguém, não. Mas... Esse cara é um escândalo. Ei, ele é o meu namorado, tá? Fica calma, não tô querendo ser acusada de assédio, não, tá? Bom, então o emprego do Luciano, né? Vamos fazer uma experiência. Nossa. Com esse sorriso, as clientes vão comprar feito loucas. Eu tenho que repetir. Calma. Pois é, né, meninas? Agora a deusa grega maravilhosa superstar aqui resolveu diversificar as atividades. Ai, eu tô vendo dos palcos diretamente pra televisão. É, assim, eu andei pesquisando, né, na internet sobre essa casa de sucos e parece que é legal, viu? Ótimo, ótimo. Você merece, né, amiga? Depois de tanto esforço. É, mas vê se não vai esquecer das amiguinhas aqui. É. E das fãs. Tava demorando. O que que foi? O que que é o encosto oxigenado? Ah, então, né, Yasmin, eu tô pensando assim, se você não podia me arranjar uma pontinha, uma coisa, eu ia sentir nada. Nesse seu comercial de loja de suco. Ah! Ah! Ah, que beleza! Oi, filha, por que que você não vai ali até a Ásia ver se eu tô na esquina? Lá em Vlad Bostok! Oxi! Ô, Yasmin, peraí, a gravação vai ser nesse lugar? Ai! E aí, ela disse que você começa amanhã. Veridia, eu não sei nem como te agradecer. Se você disser que a gente tá namorando, talvez seja um bom começo. Tá bom, tá bom. Eu não gosto mesmo desse negócio de ficar. Ai, jura? Acredito. De hoje em diante, você é oficialmente o meu namorado. Tá, mas me diz uma coisa. Eu só fui contratado porque você conhece a gerente. É, digamos que sim. Mas tem outras coisas importantes que te ajudaram também. Por exemplo, o novo visual. Pensar que eu passei antes nessa loja de hoje, não quiseram nem olhar pra minha cara. Bem-vindo à cidade grande, Luciano. O upgrade que a gente deu no seu visual já tá abrindo portas pra você. Viu? Deixa eu te provar. Alô? Alô? Saco, te ligou. Ué, você é o tempo todo em casa. O que você não atendeu o telefone? Ô, Valdemar, não sei se você reparou, mas eu estava ocupado no banheiro. Mas e se fosse uma ligação importante? Fica tranquilo, filhão. Eu tomei uma providência e já tenho a solução pra todos os nossos problemas. Uma máquina revolucionária que grava todos aqueles recados que o seu pai Cadu, que os seus amigos malucos sempre esquecem de dar. Toma. Para dessa, pai. Um presentinho. Abre. Tchau.